Sobe para dois número de mortos neste sábado em deslizamentos de barreira por causa da chuva no Recife. Homem de 47 anos morreu no sítio dos Pintos, na Zona Oeste. Manuela Dávila descarta concorrer nas eleições de 2022, não são os mandatos que me fizeram militante nome da ex-deputada, filiada ao PCdoB, era cogitado para o Senado em composição com o PT no Rio Grande do Sul. SBT recupera a vice-liderança nas manhãs e já ameaça a Record TV no horário da tarde e noite. O SBT conseguiu importantes ganhos de audiências ao longo dessa semana. Quando foram feitos mais ajustes em sua programação? Pelé projeta grande final entre Liverpool e Real Madrid. Empolgado Rei do Futebol afirmou que Vinícius Jr. e Casemiro terão grande desafio contra Alisson e Fabinho, duelo terá transmissão ao vivo do SBT.